Fala galera, aqui Ken. Fala vagabos, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E, gurizada, no vídeo de hoje eu vou estar comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes aí a respeito do Fortnite Battle Royale. E, bom, pra começar falando da loja, porque foi lançado os itens com relação ao jogo Elder Scrolls Online. Eu já tinha mostrado, né, os itens já tinham sido vazados e agora chegaram na loja pra você estar adquirindo na sua conta. Se você tiver afim de comprar esses itens ou qualquer outro na loja e quiser apoiar aqui o canal, eu ia ficar muito feliz mesmo se você utilizasse a tag Vagabito na opção de apoio ao criador. De verdade, ia dar uma força gigante aqui pro conteúdo e agradecer de coração, né, caso você apoiasse, beleza? E ainda falando sobre esse jogo, eu tinha comentado com vocês, né, que ele tá de graça na loja da Epic. Então, né, tá aí uma dica, caso você queira jogar, né, aproveita, tá de graça pro tempo limitado. E todo mundo que adquire o jogo consegue uma recompensa no Fortnite. Vocês estão vendo aí na tela, no canto direito inferior, aí uma mochila que você pode conseguir de graça hoje mesmo, só resgatando o jogo. E como eu disse agora há pouco, ele tá de graça, mas é só até o dia 27 de julho ao meio-dia, como dá pra ver na tela. Mas então você tem uma semana, né, pra estar adquirindo o jogo, é só você na loja da Epic, tá ligado, clicar ali em obter, não precisa nem baixar o jogo abaixo, aí você só entra no Fortnite e pronto, sua mochila vai estar já na sua conta. Depois do dia 27, né, claro, o jogo não se torna mais gratuito, a recompensa não fica mais de graça também. E tem outra recompensa, né, pra quem adquirir aí complementos com relação ao jogo. Olha só, no canto direito inferior também, né, tem uma picareta, que é o machado do conjunto, um item muito legal. Mas isso aqui não é de graça, porque pra você conseguir ela como recompensa mesmo, tem que estar comprando algum complemento do Elder Scrolls Online. Vocês estão vendo alguns exemplos na tela, o preço é bem salgado, então não vale a pena você comprar só pela picareta, vale muito mais a pena comprar a picareta na loja, tá? A mochila também, inclusive, que é a recompensa de graça que eu falei ali, ela também tá na loja pra ser adquirida. Mas enfim, né, só vale a pena você comprar se você quiser jogar esse complemento aí do Elder Scrolls Online, e aí sim a picareta vai chegar na sua conta do Fortnite também, beleza? E olhem só, mano, outra coisa bem interessante com relação a isso, foi um bug que ocorreu que o pessoal, né, conseguiu resgatar 300 V-Bucks na conta. Olha só o que o Anzitos falou aqui, Sejam rápidos, resgatem o jogo Elder Scrolls Online gratuitamente na Epic Games Store duas vezes e receba 300 V-Bucks bônus. Isso acontece, né, apenas uma vez, mas é 300 V-Bucks de graça muito fácil, tá ligado? Tava rolando um bug do pessoal, né, comprar o jogo duas vezes de graça e ganhava lá, né, 300 V-Bucks. Isso acontece, né, porque você receberá a mochila duas vezes. Esse problema provavelmente será corrigido em breve. Corre! E não deu outra, né, alguns minutos depois, né, uma hora depois, foi realmente bem pouquinho tempo, o bug foi solucionado, a galera não tava mais conseguindo pegar os V-Bucks, aí todo mundo ficou se perguntando, tá, e o pessoal que fez o bug vai ficar com os V-Bucks na conta? Então, a Epic Games deu uma resposta logo em seguida depois, porque não demorou muito tempo, a galera que fez o bug tava perdendo já esses V-Bucks. Olha só, a Epic começou a reverter e remover das contas os 300 V-Bucks bônus de todos que resgataram. Mas aí você me faz outra pergunta, tá, e se a galera que fez o bug e pegou os 300 V-Bucks e gastou rapidamente antes que a Epic, né, corrigisse e tirasse da conta, ficou com os itens? Então, né, se você gastou os 300 V-Bucks ali rapidinho, você vai perder os itens, né, se o preço for de 300 pra baixo, mas se você comprou um item mais caro, né, com a ajuda desses 300 V-Bucks, a Epic simplesmente deixa a sua conta negativa. Olha só o caso desse player ali, o Vinícius, que na verdade, se eu não me engano, ele comprou níveis aí do Paz de Batalha, né, que não é reembolsável, e a gente pode ver que ele ficou negativo 300 V-Bucks, tá ligado? Tipo, já teve caso sim, né, da Epic Games deixar as contas negativas, então tá aí, né, tipo, não acontece nada, certo? Tipo, ele pode continuar jogando de boa ali e tudo mais, só que a próxima vez que ele for comprar V-Bucks na conta, ele vai perder 300, né, se ele comprar 1.000 V-Bucks, por exemplo, na loja, ele vai ficar apenas com 700, né, e se ele for comprar um item na loja ali por 1.200 V-Bucks, vai ter que gastar, né, 1.500, né, porque tá com 300 negativo. Enfim, né, de fato, não vale a pena fazer esses bugs de V-Bucks, né, porque sempre costuma corrigir, né, já teve casos sim, do pessoal conseguir manter, mas é difícil, né, de qualquer maneira, né, que eu ia falar sobre isso, porque muita gente fez o bug, né, mas não adiantou muito, né, os V-Bucks saíram da conta de qualquer maneira. E eu quero discutir agora com vocês, mano, esse post publicado no Reddit que o cara fez um compilado aqui de imagens mostrando itens que ele gostou bastante, né, coisas do jogo no geral, só que ficaram pouquíssimo tempo. Ele até colocou na legenda, porque a Epic costuma lançar coisas bem legais, bem diferentes e em pouco tempo remover do jogo. Só que, tipo assim, o primeiro item que ele colocou lá em cima, né, que é o tornado ou mudança climática no geral, eu acho que a Epic removeu por conta de travamento, nem foi porque a comunidade não gostava ou não queria deixar no jogo. Se eu não me engano, na época tinha muitas plataformas que travavam, lagavam, a FPS ficava baixíssimo perto do tornado, então por isso acabou saindo do jogo. Tenho quase certeza que sim, e isso não era uma parada que a Epic Games lançou pra ficar um bom tempo, mas não deu muito certo, né, por conta desses lags. O item do lado direito, que é o escudo, de fato eu não sei porquê a Epic não deu continuidade ao item, certo? Porque eu sei que muita gente gostou, eu também gostei, achei o item bem diferente, bem legal, só que tem um detalhe, foi um item com temática de temporada, então quando a temporada terminou, o item foi removido. Beleza, só que o que acontece, a Epic Games já fez com outros itens, uma remodelagem, vou dizer assim, pra ser lançado em qualquer temporada, por exemplo, o lançador de teia do Homem-Aranha, o pessoal gostou muito, e quando terminou, né, a temporada do Homem-Aranha, a Epic foi lá e lançou a luva de arpéu, que é basicamente a mesma coisa, poderia fazer isso com o escudo sim, né, quem sabe aí no futuro. O maçarico, me desculpa, mas a Epic removeu por justa causa, né, porque quase ninguém usava, acho que não tem motivo da Epic trazer o maçarico de volta, beleza, que era um item diferente ali e tudo, só que não há motivo de manter no jogo mesmo. O pneu, eu até discordo por que ele colocou aqui, porque ficou um bom tempo no jogo, tá ligado? Aquele pneu grandão de carro, ficou bastante tempo, então, né, tipo, acho que foi mais do que vários itens aí, que a galera gostou muito também, acho justo. E o item ali final que ele colocou, que é aquele chama-drop, né, de fato ficou pouquíssimo tempo, pra ser sincero, é um item que eu nem lembrava que já tinha sido lançado, ele foi lançado, tipo, não faz muito tempo atrás, e a Epic acho que nem deu muita chance, de fato, tirou muito rápido, eu acho que ele poderia ter sim, né, quem sabe, aí uma segunda chance no jogo. Enfim, né, comenta aí se você concorda com ele, a Epic costuma remover muito antes da hora, tem alguns itens que sim, né, tem motivo por trás, outros talvez não, a Epic só foi lá e tirou, assim, mas enfim, eu acho que alguns mereciam segunda chance, outros nem tanto, né, pode comentar a sua opinião sobre isso também. E hoje, rapaziada, a Epic Games aplicou algumas mudanças em partidas ranqueadas, olha só, é hora de pular de volta para as ranqueadas, lançamos ajustes significativos para melhorar a progressão geral de ranques, incluindo o aumento de ganhos ao eliminar jogadores em ranques maiores que o seu, e reduzir perdas por jogos ruins. Então, mano, essa foi uma mudança, né, com relação ao maior equilíbrio aí dos ranques, né, uma coisa que o pessoal tá reclamando desde o lançamento, é que tem certas partidas que você perde muito o ranking, ou ganha muito, a Epic Games vai fazendo esse ajuste, certo? Então, essa aqui foi a mudança que eles fizeram hoje, né, tenho certeza que mais mudanças vão vir para o futuro, então, né, se você joga bastante em modo ranqueado, tá aí nessa vez o bem importante, né, agora você vai sentir diferença aí, né, em questão de ranking nesses dois pontos aí. Mas então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, se você gostou, mano, deixa o likezão aí, porque não custa nada, né, e me ajuda muito, e também mande para os seus amigos, para todo mundo ficar ligado, e mais assuntos e novidades bem interessantes, para todo mundo também, né, resgatar aí a recompensa de graça, que é só estar pegando o jogo Elder Scrolls Online na loja da Epic, né, que o jogo tá de graça até o dia 27, que consegue uma mochila aí na conta do Fortnite, né, passando do dia 27 o jogo já fica pago, então, né, avisa o seu amigo, todo mundo que você conhece, né, para geral tá resgatando a recompensa de graça, né, muito simples aí. Mas então é isso, manos, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falou-se, e eu fui!